No início dos anos 90, o Judas Priest já era uma banda estabelecida e influente no mundo do heavy metal. A essa altura, a banda lançou diversos discos, entre alguns de experimentações, sucessos e algumas, digamos, decepções. Eles sempre estavam em busca de um som com identidade própria, mas ao mesmo tempo aproveitando o cenário fonográfico da época. E no ano de 1990 não foi diferente, lançando uma pedrada chamada Painkiller. E é esse disco em que vamos falar nesse vídeo em mais um fragmento biográfico no canal Flog Rock sobre o Judas Priest. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados, bem rápidos e indolor. O primeiro, bom, é o de sempre, é sobre a sua inscrição. Isso ajuda demais para continuarmos com este projeto. E o segundo recado é sobre os vídeos de biografias. Por exemplo, do Judas Priest já lançamos duas partes, são dois vídeos de quase uma hora de duração. Então, já contamos todo o início da banda e a sua trajetória durante a década de 80. Então, fica aqui a indicação para você assistir esses vídeos e também os demais fragmentos de outros álbuns do Judas Priest e também de outras bandas, como o próprio de Purple e também o Sistel Fedal. Bom, no mais, é isso, chega de rolar, prepare o Santo Graal, fique tranquilos e bora para o vídeo. Após a recepção mista de seu álbum anterior, o Hate in Dawn, de 1988, o baterista Davey Holland saiu da banda no ano de 1989. E no seu lugar entrou o baterista Scott Travis, conhecido por seu trabalho no Racer X. O Judas Priest estava em busca de uma renovação sonora e de uma reafirmação de seu status no cenário do metal. E a entrada do novo baterista trouxe uma nova energia e técnica para a banda. Travis foi uma edição crucial capaz de elevar o som do Judas Priest a novos patamares. Para quem viu o início da banda, o Judas Priest vivia trocando de baterista e dessa vez a hora de Davey Holland chegou. Bom, com a troca do novo baterista, a formação do Judas Priest agora é a seguinte. Rob Halford nos vocais, KK Donnie e Clint Apto nas guitarras, Aion Rino Wachow e Scott Travis na bateria. Eu chuto a dizer que essa é a segunda formação clássica da banda. Com a chegada de Travis, foi um divisor de águas para o Judas Priest. Seu estilo de tocar bateria trouxe uma nova energia e precisão que se encaixou perfeitamente com a visão da banda para o seu próximo álbum. Que começou a ser produzido no final de 1989 e que viria com o nome de Pinkiller. Com Scott Travis a bordo, a banda entrou em um estúdio com a determinação de criar um álbum que não apenas respondesse as críticas, mas que também estabelecesse novos padrões para o heavy metal. A produção do álbum Pinkiller foi uma colaboração entre a própria banda e o produtor Chris Stangerites, que já havia trabalhado com artistas como Black Sabbath e Gary Murrell, por exemplo. Assim, juntos eles buscaram um som mais pesado e técnico, destacando a habilidade de cada membro da banda. Durante a gravação foi chamado tecladista Don Irene, que tem o seu currículo bandas como Ozzy Osbourne e The Purple, então o cara não era pouca coisa. Bom, ele participou da música A Touch of Evil, que foi um dos sucessos da banda, mas já vamos chegar lá. Um fato curioso dito por ele mesmo em uma entrevista recente, foi que no álbum Pinkiller ele tocou a maioria das faixas do álbum, pois o baixista Iron Hill não estava bem na época. Bom, se é verdade ou não, eu não sei. O fato é que o lendário tecladista fez participação no Judas Priest, Então, mais essa para o seu currículo. Sobre a capa do álbum, ela foi criada pelos próprios integrantes da banda, que para realizá-lo tiveram que chamar novamente o artista Mark Wickinson, criador da capa de Ray & Dow, seu álbum antecessor. Em uma entrevista despretensiosa no ano de 2002, Rob Halford afirmou que se basearam no anjo da capa de Sand Inks of Destiny, e que a ideia surgiu durante as gravações do próprio álbum, e perguntaram entre si como seria um anjo caído em versão futurística. Bom, a imagem consiste em um anjo de metal chamado The Pinkiller, montado em uma moto dragão, cujas rodas são serras circulares. O artista da capa voltou a utilizar o logotipo usado em Ray & Dow, e também na parte de trás ele usou a cruz de Judas Priest, que foi criada precisamente na capa de Sand Inks of Destiny. Assim como nos discos Scream 4 Vengeance de 1982 e The Fiends of Fate de 1984, em sua contracapa eles colocaram uma frase para meio que palavrasear o personagem proposto na capa da frente. E no caso de Pinkiller colocaram o seguinte, abre aspas, Tal como a humanidade se lançou nas profundezas do abismo do caos eterno, os restos da civilização gritaram para a salvação. A renúncia veio através do céu em chamas. The Pinkiller A gravação de Pinkiller foi marcada por uma abordagem meticulosa e uma busca incessante pela perfeição. Scott Travis trouxe uma abordagem mais agressiva e técnica à bateria, enquanto KK Donnie e Gunn Taptal trabalharam em riffs e solos mais complexos. Rob Halford, conhecido como Deus do Metal, entregou uma das suas performances vocais mais poderosas e versáteis. Lançada em 3 de setembro de 1990, Pinkiller marcou um renascimento para o Judas Priest, acrescentando um som mais pesado e técnico. Com a entrada do baterista Scott Travis, a banda Solid ficou seu lugar como uma das maiores forças do heavy metal. Este álbum trouxe de volta a agressividade e a velocidade que definiram o gênero, fazendo de Pinkiller um marco na carreira da banda e no mundo do metal. Bom, indo para o Faixa Faixa, o disco se inicia com a música tema, o Pinkiller. A faixa título, Pinkiller, abre o álbum com uma explosão de velocidade técnica, com um solo de bateria icônico de Scott Travis, riffs ferozes de guitarra e os vocais poderosos de Rob Halford. Essa busca se tornou um hino definitivo do metal. Seguindo com a música Hell Patrol. Hell Patrol continua a intensidade com uma abordagem mais melódica, mas igualmente poderosa. A letra épica é a execução precisa dos instrumentos. Fazem desta uma faixa memorável. Já na terceira faixa temos a música All Guns Blazing. Com uma introdução de guitarra que corta com uma lâmina, All Guns Blazing é uma demonstração pura de agressividade e velocidade. A faixa destaca os vocais extremos de Halford e a coesão impecável da banda. A quarta faixa temos a música Leather Rebel. Leather Rebel é um tributo ao estilo de vida e atitude do metal. Com um ritmo contagiante e letras que celebram a rebeldia e a liberdade. A combinação de riffs cativantes e um refrão poderoso faz desta uma das faixas favoritas dos fãs. E na sequência temos a faixa Metal Metdown. Essa é uma das faixas mais rápidas do álbum. É um ataque sonoro de riffs e solos frenéticos. A energia é implacável e a precisão técnica tornam esta música um destaque do álbum. E, ironicamente ou não, a sexta faixa é a música Nightcrawler. Nightcrawler mistura atmosferas sombrias com riffs pesados, criando uma experiência auditiva e intensa. A narrativa lírica de terror complementa perfeitamente o instrumental ameaçador que a música tem. E a sétima faixa temos a música Between the Hammer and the Anvil. Essa música tem uma letra introspectiva e um ritmo mais cadenciado. Ela oferece uma mudança de ritmo, mas mantém a intensidade e a complexidade instrumental. Se você for muito crítico mesmo, você pode dizer que essa música está aqui mais para encher linguiça. Mas eu discordo com isso. Na sequência temos a música Touch of Evil. É nessa música que tem o teclado de Dom Arie, pois ele introduz um teclado e uma melodia bem sombria no início, criando uma atmosfera única. A performance vocal de Rob Halford é particularmente impressionante, adicionando profundidade emocional à música. Definitivamente esse pode se dizer o segundo sucesso do disco, perdendo apenas para a faixa título. E na sequência temos a instrumental Battlehand. Essa música é um prelúdio instrumental que prepara o terreno para a faixa final. Battlehand é uma peça curta e atmosférica que aumenta a tensão e a expectativa para a próxima canção. E encerrando o disco temos a música One Shot and Glory. Before the show begins, let me feel the spirit soul. Encerrando o álbum com uma explosão de poder e melodia, One Shot and Glory é uma celebração triunfante do espírito do metal. Com um refrão épico e solos de guitarra arrebatadores, a faixa finaliza Painkiller com maestria. Painkiller foi recebido com aclamação, tanto pelos fãs quanto pela crítica. O álbum foi visto como um retorno triunfante e uma reafirmação do Judas Priest com os pioneiros do heavy metal. Ou um doze, é claro. Bom, a faixa título Painkiller com seu solo de bateria icônico e riffs ferozes se tornou um hino definitivo do gênero. E sobre o álbum? Bom, suas faixas rápidas e técnicas combinadas com a produção pólida e as performances intensas estabelecidas pelos novos padrões do metal, o álbum continua a ser reverenciado pelos fãs e críticos, solidificando seu lugar na história da música pesada. O disco rendeu uma turnê mundial bem extensa e após essa turnê emendaram uma outra um pouco menor, chamada de Operation Rock'n'Roll Tour. O último show desta pequena turnê foi em 19 de agosto de 1991 em Toronto, sendo a despedida do vocalista Rob Halford, alegando divergências musicais. Bom, Judas Priest estava voando e estava no topo novamente, mas a saída inesperada de Rob Halford mudou os planos a curto prazo da banda, fazendo entrar em um pequeno hiato em busca de um novo vocalista. Mas isso será papo para um próximo capítulo. Então é isso galera, espero muito que tenham curtido e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para ajudar a gente a espalhar a santa palavra do rock. E para ajudar no engajamento do canal, comente a palavra metal ou comente qualquer coisa, só para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Bom, não mais, eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou e tchau!